Ah, mas aí você poderia perguntar assim, Alexandre, mas e só a máquina com o pedestal? Lembrando que tem diferença, tá gente? O rack é diferente do pedestal. Você com certeza conseguirá levar, assim, se for só máquina com pedestais, daí é mais tranquilo pra levar no carro. Daí você não vai ter tanto problema, você não precisa ter um carro tão adequado, não, tá? Agora, só pro rack. Se for levar a máquina pronta, com o rack pronto... E o rack também tem segredo, gente, você tá transportando ele. Por mais que eu falo que ele é pronto, 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 sim, só tirar do carro, eu não faço isso. Porque o rack, ele é pesado. Se você levar, carregar ele de bolinha, principalmente bolinha, bolinha é pesado pra danar esse negócio aí. Quando você olha, ah, uma, duas, cem, não pesa nada e tal, mas coloca isso em quantidade. Aí você colocar, tem rack aí, você vai passar de quatro mil bolinhas tranquilamente, sabia? Aí você passa, isso aí chega a, quiçá, seis mil, sete mil bolinhas em um rack. Então, isso daí pesa se você for pegar, tentar transportar montado. Quando eu falo pra levar o rack pronto, é o rack, a estrutura de acomodação da máquina que vai estar pronta. Mas as máquinas vão estar desmontadas, vão estar pré-prontas. No sentido de que eu já sei que material que eu vou colocar, isso eu já preparo antes. Na base minha, né, lá na Ferreiro Machine, eu preparo as máquinas pra chegar no local e só montar. É diferente você chegar do zero lá e começar, quando você desmonta o rack, a estrutura do rack mesmo, o esqueleto do rack ali pra pôr no portal do carro, tu vai perder um pouco de tempo. Sabia se eu for fazer isso, então esse tempo eu ganho. Eu já deixo daí colocado também as bases no rack, eu só deixo lá, não vou precisar de chave de fenda, nem Phillips, nem chave de boca pra montar. Porque isso já vai estar pré-montado no rack, isso eu não faço, de deixar tudo cruzinho assim, porque senão eu não consigo. Tem linha nossa que a gente, tem vezes que a gente chega a passar 15 pontos em um dia, a gente vai passar. Então eu não consigo levar, se eu levar um rack desse pra montar do zero, inviabilizou o meu dia, né, então não dá. Deixa eu apontar esse rack, que eu já volto conversando.